Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando, notícias do nosso rei das redes sociais, Rodrigo Risso. Trata-se de mais um trabalho de excelência dos nossos policiais, que receberam uma denúncia na segunda-feira, dia 8 de julho de 2019, que um garoto de 17 anos, um adolescente, um menor, portanto, estaria realizando movimentação de traficância no alto do floresta. Ao chegar no local, os policiais, diante das informações fornecidas pela denúncia da característica do jovem, os policiais o localizaram, realizaram uma busca pessoal e encontraram 70 papelotes de cocaína. O jovem foi conduzido até a 151 ADP, onde foi lavrado o alto infracional, análogo ao alto de prisão em flagrante. O jovem foi apreendido e vai permanecer à disposição da justiça. É uma vergonha que o governo municipal, o governo Renato Bravo, ainda não tem um trabalho sério, eficiente de combate ao tráfico de drogas, objetivando levar lazer, oportunidade de emprego, cursos no alto do floresta, a fim de dar oportunidade ao jovem de largar o tráfico de drogas. Infelizmente, a incompetência e a inépcia administrativa são marcas de Renato Bravo, infelizmente. Nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar.